Vida de mãe, amiga. Corri atrás de menino. A sorte é que a Alice tá comigo, né? A Alice tá acompanhando o ritmo, mas se não, seria eu, entendesse? Coisa mais fofa, minha gente. Oh, meu Deus. Alice, eu vou parar aqui, viu? Miga, deixa eu te mostrar a troca que eu fiz. Tu lembra que eu disse que eu ia vir aqui no shopping justamente pra fazer isso? Deixa eu te mostrar, vê-se. Ó, amiga do céu, tu acredita que esse parzinho aqui saiu por R$9,99. Aí esse daqui eu peguei pra Apolo. O que foi? Coisa linda, já tá todo bagunçado. Meu Deus do céu, olha o lookinho dele, minha gente. Camisetinha, sortinho. Não estava bem assim, tá? Tava organizadinho. E o sapatinho dele. Minha gente, esse sapatinho assim é vida. Porque você coloca o pé da criança e tá tudo certo. Mas enfim, deixa eu te mostrar. Ó, R$9,99. Esse conjuntinho, tamanho R$30. Quando a Apolo viu, ele disse, mamãe, eu amei. Leva pra mim. Aí eu trouxe, né? Ó, custava R$39,99. De Santini. Aí, esse parzinho aqui vai ser presente. Olha que coisa mais fofa, minha gente. Ele custava R$35 e saiu por R$9,99. Esse aqui vai ser presente, tá? Pra... O filho de uma amiga minha. E de Adam, esse daqui, ó. Agora sim eu peguei o número certo, né, minha gente? De R$50 por R$19,99. Peguei o número 25, tá bom? Tô dando uma entradinha aqui na loja Pressolândia. Porque tem uns carrinhos que tem umas ofertas babadeiras. Tipo, borrifador R$9,99. Isso daqui é pano, sabe? É pano de limpeza multiuso. Tem cinco unidades, tá? Por R$2,90. Na verdade, é a partir, né? De R$2,90. Tem aquele paninho ali também. Isso aqui é pra colocar a faixa de dente, tá, minha gente? Tá quanto? R$9,90. Ó, achei interessante, viu, miga? Tem também esses... Ah, esse pote é muito bom, menina, pra levar almoço. R$9,90. Isso aqui é utensílios, ó. R$8,90. Família Buscapé tá aqui. Dá oi, Alice. Robson dá oi. Não vem, tá desconfiado, não. Dê um oi. Porque todas as pessoas me deixam no vácuo. O André tá ali também. Só que dá uma bita de pedeira aqui. Não, não. Esse daqui... E o plástico não é bom, Robson? É bem durinho. É bem durinho. Vai, amigo. Vai o Jabá aí. Vai, cunhado. Vai, cunhado. É um pouco mais flexível isso aqui. Isso aqui dura bastante, tá? Isso dura. E por 10, quanto não tá bom? Não é daquele que quando você abre várias vezes, ele começa a se rachar aqui, ó. Tá vendo? Bem durinho. É bom, mas é bom, minha gente. Robson é o vendedor donato, viu? Se ele ficar 2 minutos aqui, ele tem que começar a comprar o carro todinho, então... É bonito. Mas é bom, minha gente. Que material perfeito. Amei. E a loja é assim, recheadinha. A gente tem muitos produtos legais, ó. Tem esse modelinho também por R$12,90 de borrifador. Tem os copos também com tampa, R$9,90. Olha, Alice, que bonitinho. R$9,90. Tem ele vermelho. E vem com tampa. É bem interessante. Gostei. Tem fofinho, né? Gostei. Gostei mesmo. Ah, tem mais um carrinho ali. E é isso, amiga. Eu acredito que, assim, as ofertas realmente girem em torno do showroom, né? Aqui que a gente fala. Agora, amiga, tem umas peças também remarcadas aqui, ó. R$19,90 o copo. E é um copo bem bonito. Tem também o bichinho de colocar sobremesa, R$19,90. Isso daqui tá por R$59,90. Essa bandeja, né? Com formato de folha. Muito chique, lindo. Aqui tá por R$29,90. Amiga, R$199,90. Na etiqueta diz que custava R$259. Acharse o preço bom? Achei legal. E, amiga, a loja Preço Holândia, que fica aqui no Shopping Recife, é bem interessante, viu? Pra você, minha amiga, que ama um passeio numa loja, vale a pena, viu? Tem muita coisa bonita, muita coisa diferente. Olha esse corredor. Só tem xícaras com pires. Minha gente, é a coisa mais linda que você vai ver aqui na loja. Muitos produtos lindos. Pronto, meu povo, bora? Agora vamos embora, amiga, passear, né? Passear. Manhã tá aqui também com a gente. Estevam tá por ali. Entrei agora aqui na Le Biscuit. Minha gente do céu, pra você que é mamãe, tá pesquisando bolsas, ó. Temos uma opção aqui, tá? Homem-Aranha, R$169,00. E a do Batman tá R$129,00. Achei bem interessante esses valores. Tem esses cadernos também, que sempre são solicitados, né? No material escolar. R$6,99. Acredito que tenha de outras cores também. Ó, tem caderninho. Tá vendo? Ai, amiga, tá muito recheada para o ano letivo. Olha a Biscuita, chocada. Ó, tem estojo também por R$19,99. Não sei se é os Vingadores, mas enfim, né? Herói, sabe? E a lancheira tá por R$39,99. E na etiqueta diz que custava R$50,00. Vici? Ai, amiga, que coisa bonitinha. R$25,00, ó. A lancheira do Homem-Aranha. Tá vendo como ela é bem diferentezinha? Gostei, achei bem interessante. Tem também bolsa pra menina, tá? R$79,99. Eu acredito que esteja numa mega promoção, minha gente. Custava R$100,00 e agora tá saindo por R$80,00. Da mesma forma, essa bolsa aqui, ó. R$89,99. Bacana, né? Tem também do Lucas Neto. Mas a do Lucas Neto tá por R$119,99. Tá certo? Ó, minha gente, tem essa promoção também, ó. R$29,99. Achei bem interessante. E é uma lona bem grossa, sabe? E a bolsa também, bem espaçosa. Gostei muito do valor. Custava R$45,00 e agora tá por R$30,00. O que é que tu achou? Ó, tem pink, tem preta, tem nesse tom. Tem assim também, ó. Achei bem bom o preço, viu? Esse organizador, R$29,99. Aí tem canetas desse lado. Ó, papel A4. Tá por R$23,99, tá? Tem as colas que pedem, né? Desse lado aqui tem borracha, esse lápis de cor. Tem essa promoção, ó. Porta-retrato, R$9,99. Princesa. Tem príncipe também. O vaso tá por R$39,00. Poxa, uma pena que não esteja em promoção, né? Esse daqui tá bem bonito. R$19,99. Gostei do preço. E é isso, amiga. Praticamente, vi sim. Não tô com tanto tempo pra fazer um garimpado daquele. Mas, né, o chonrum ali escolar eu achei bem interessante compartilhar. Porque eu tô achando um preço legal de algumas coisas, tá bom? E é isso, amiga. Estevam foi aqui na farmácia Pague Menos. Que fica bem em frente, né? A Le Biscuit. Ele foi comprar o colírio dele. Deixa eu aproveitar. Eu só tenho que mostrar essa parte daqui que eu achei bem interessante, amiga. Eu acho tão bonitinho essa organização deles, ó. Vários produtos, sabe? Lindos. Esse conjuntinho aqui de xícaras, ó. Tá saindo por R$39,99. Olha que lindo, ó. E é isso, amiga. Deixa eu agora encontrar meu marido e minha família buscar pé. A Apolo não anda aqui nem a pau, minha filha. E Baby Adam já tá no terceiro circuito, Vici. Minha gente, esse brinquedinho custa R$5,80. Aí o carrinho faz umas cinco voltas. Olha, repara, repara. Eee! Minha gente, é muito legal. Muito legal, tá? Aqui é o Game Station que fica dentro do Shopping Recife. A gente acabou de sair daqui, ó, do carrossel. Amo, amo carrossel. Baby Adam também. Suspeito pra falar. Vici gosta aqui só. Aí aqui, amiga, nessa parte é onde tem os aniversários. Vici? Em breve estaremos aqui comemorando, né? O aniversário dos dois. O da gente vai ser no Salão 3, que é um pouquinho mais pra cá. Mas tá vendo como fica bonitinho, né? Bem decorado, organizadinho. Coisa mais fofa, minha gente. A Apolo tá com a manhã lá no cantinho. Que tem muitos brinquedos também. Aí a manhã tá lá com ele. A Alice, André e Robson tá jogando sinuca ali, ó. Deixa eu até chegar. Vou aproveitar que o Estevão tá aqui. Vai olhar a Baby Adam. Minha gente, olhe, olhe, olhe. Não tem maturidade pra isso. Meu pai, coisa linda. Corajoso igual a mãe. Tu sabe que Josieta acabou de chegar no paraíso só de ver isso daqui, né, minha gente? Menina, dia seguinte por aqui. Já tá eu no centro do Recife. Dentro da minha loja preferida, que é a loja do São José. Vim fazer, amiga, divulgação pra eles no Instagram. Só que tu sabe que eu não resisto. Sabe a mão ficar coçando pra te mostrar aqui também. Porque eu sei que tem Josietas que não tem Instagram, né? Então assim, amiga. Vou postar no Fidou e Vici. Olha o que chegou por aqui. Kit passadeira. R$28,00, né, miga? R$28,00. Minha gente, esse daqui tá muito minha cara. Tu é doido, mas... Minha gente, esse daqui já é meu, por sinal, né? Muito lindo. Lembrando que são três peças, tá? Que tem aqui dentro. É a passadeira maior e dois tapetes. E os tapetes são grandes também. Minha gente, tá muito lindo. Tem essa estampa aqui também, que é muito nordestina. Miga, que legal, véi. Olha pra isso, minha gente. Eu não tenho maturidade, não. Ó, tem assim também, tá? Confesso que o que roubou meu coração realmente foi isso daqui. Miga, que coisa linda. Ô, miga, quanto é que tá as capinhas assim? R$7,00, né? Ó, toda estampadinha, tá? Tem de várias estampas por aqui. Ó, tem assim na verde. Ai, meu gente, olha que linda essa estampa. R$7,00, Bici, pra tu colocar na tua sala, em cima do teu sofá, na tua cama também. Ai, amiga, tu sabe que almofada é vida, né? Sou suspeita pra falar, porque tu sabe que lá no meu sofá é quatro, na minha cama é cinco. Daí tu tira que a pessoa ama almofada. Ó, pra quem é nova aqui no canal, aqui no lojão de São José, minha gente, fica localizado bem no comecinho da rua Duque de Caxias. Não tem errado, tá? Aqui é a Avenida Nossa Senhora do Livramento, tá certo? Ali do outro lado já é o Pátio do Livramento. Miga, é muito facinho de achar. Fica também em frente a Epinose Magazine, certo? Miga, mamão com açúcar. Entendeu? Se achar o paraíso. Olha só, esse tapete aqui, R$5,50. Aí tem no algodão cru, tem no verdinho, tem no vinho, tem no marrom mais escuro, mais fechadinho, sabe? Enfim, tem esse tapete aqui que eu já tenho. Miga, R$5,50? R$5,50. Mulher, eu já tô pra trabalhar aqui. Menina, tu já pensasse, Josete, vem passar um dia aqui trabalhando. Venha cá, que todo mundo sabe que você é minha vendedora. Venha cá. Minha gente, eu aperrei o tanto, minha gente. Eu aperrei o meu Jesus, eu gato o tanto. Não pode assim. Pode aperrear, meu. Pode aperrear. Miga, as mantas que eu sempre mostro, vici, R$24,00. Tem nessa estampa aqui. Tem assim no tom bem mais clean, né? Um marronzinho bem claro, vici, R$24,00. Tem ela toda estampadinha também. Tem preta com branco. Tem ela cinza. Tem ela vermelha. Ó, amiga, essa cor pra mim é nova, tá? Se você acompanhou outro vídeo, não tinha esse tom, não. Tinha essa daqui, que é muito linda. Tem assim também, que é muito perfeita. Tem no azul também, ó. Pra quem gosta de azul, tá? Uma novidade que a Ru tava me mostrando foi esse kit de cozinha. Tá saindo por R$50,00 e tem de várias cores, tá? Ô, minha gente, agora eu não sei quantas peças são. Quantas peças são o kit de cozinha, hein? Eu vou perguntar pra Ru quando ela vim, vici? Aí tem preto com branco. Tem nesse tonzinho aqui. Tem amarelo. Tem... Meu Deus, que lindo, minha gente. É um vermelhinho como tá incrível. Tem também num tonzinho marrom, alguma coisa assim. Tem laranja também. Ó, R$50,00, tá? E aí, gostaram do preço? Eu achei um produto mega diferente, né? Super novidade. E, amiga, seu Sandoval arrasa, viu? Tá sempre trazendo novidades. Muito, muito incrível esse produto. E os tapetes aqui, ó, R$5,50, tá? Aqui na frente tem toalhinha. Olha, sabe o que chegou por aqui? Pois bem, amiga, não morra não, viu? Calma, deixa eu te mostrar. Chegou em grande quantidade, caminhão pesado, paninho de prato preto e branco, certo? Deixa eu ver o pacote, tá por... Ó, amigo, é R$25,00 também esse daqui, é? R$25,00, 12 peças. E é o tamanho bem grandão, viu? Ele é R$45,00 por R$85,00. Minha gente, minha gente. É maior do que a língua da fofoqueira que mora na tua rua, entendesse? É muito grande, é muito lindo também. Mas se você não gosta dessa pegada preto e branco, tem colorido, tem todo acanaiado, porque aqui você, né, assim, atende todos os gostos. Ó, tem assim, tá vendo que é bem coloridinho, bem estampado. Tem semaninha. Ó, amigo, quanto é que dá semaninha? R$25,00. R$25,00 também. Ó, minha gente, até uma dica de presente, né? Pra você presentear alguma dona de casa. Ai, mulher, eu ia amar ganhar pano de prato. É ótimo, entendeu? Enfim. Aí, assim que você entra na loja, você já é bombardeada com isso, ó. Pan de prato. E atenção, se você compra pra revender, o atacadão aqui de São José tem um preço diferenciado pra você, tá certo? Eu não sei explicar com mais detalhes, minha gente, mas eu sei que ele também vende no atacado, tá? Se você se interessar, você vem na loja e tira as suas dúvidas, tá certo? E tá sempre assim, amiga, bombando. É impressionante, viu? É, tá sempre assim. Por isso que eu falo que é babado, confusão e gritaria. Ó, tem muito pano de prato também. Ah, minha gente, tem muita rede, tá? Vez ou outra, sempre passa direto, né? Mas aqui tem vários modelos, ó, de rede. Tem a rede Big Brother, tem a rede Rolinho, eu acho que é essa daqui. Preço? Não sabemos, mas eu juro você que é bem em conta. Migo, me ajuda aqui nos preços da rede. Quanto é que tá essa daqui? R$160. R$160. Essa aqui eu tô vendo, rede Big Brother, R$190. E essa daqui? R$130. Minha gente, R$130 apenas, tá? Valeu, amigo. Lembrando que pode dividir nos cartões, não tem acréscimo, tá certo? Minha filha, não tem desculpa pra não comprar, entendeu? Ó, tem um mar de tapetinhos aqui. Aqui na minha frente... Vocês lembram que eu levei uma mantinha dessa pros meninos? Pois bem, tá aqui e tem de vários temas, tá? Tá custando R$28. Aquela manta quentinha, se você tem uma criança que quer presentear, até ficar como dica. Ou até pro seu próprio filho, pra sua própria filha, entendeu? A cama dele vai ficar linda. Ou dela, né? Enfim. Ó, tem rede de time também, Santa Cruz Esporte. Enfim. Tudo isso aqui é passadeira pra cozinha, tá? Tudo isso aqui. Então, assim, é difícil escolher, porque tem várias estampas, ó. Tapetinho R$2,50. Tá baratinho também. Minha gente, se... Enfim, pra você que revende, até por R$5 vai, viu? Porque a qualidade é boa. Enfim. E tem de várias cores também. Aí aqui na minha frente tem manta, tá? Aqui tá passando nesse exato momento a estrela da loja. Porque assim, amiga, só vive voando. Eu não quero entregar a ninguém essa sandoval não, sabe? Mas assim, contra a imagem, meu marido diz que não tem argumento. Amiga, bora lá. Kit de banheiro. Eita, amiga, quanto é que tá esse kit mesmo? R$15,00. R$15,00. R$15,00, é? R$3,00, é? Eu já ando pra trabalhar aqui, que eu esqueço dos preços, minha gente. R$15,00, R$3,00, tá certo? Pra colocar no banheirito. Tem assim também, ó, kit de banheiro por R$9,00. Amiga, onde é que tu vai encontrar kit de banheiro por R$9,00? Não existe, não existe. Tem de várias cores aqui disponíveis. Uma coisa também, eu acho que eu compartilhei no vídeo passado. Eu não lembro. Chegou, minha gente, esse kit de banheiro, vici. R$60,00. Vem, ó, deixa eu pegar aqui pra te mostrar. Vem a toalha, a toalha de rosto, o tapetinho de boxe, a tampa pra colocar na privada e o tapetinho, vici. Enfim, tu acha que compensa? Cinco peças por R$60,00. Não tá bom, não tá? Hein? Gostei. Na verdade, eu amei. Aqui tem várias toalhas, tá, amiga? De rosto, de banho. Tem banhão também. Essa branca tá incrível. Tem uma qualidade perfeita, tá certo? E deixa eu ver, deixa eu ver o que mais. R$15,00 de toalha Sofia. E tem vários modelinhos. Tem desde aquela toalha mais sofisticada até aquela mais simplesinha pro dia a dia e tal. Enfim, amiga, vai muito o seu gosto, né? Tem gente que gosta de toalha mais grossa. Mais fina. E aí vai de gosto mesmo, certo? Mas aqui o preço é bem bacana, super acessível, certo? Tem essa aqui de estradinha. Tem preta e branca. Tem toda colorida também. Ah, amiga, tu lembra daquele kit de porta-travesseiro? Que eu até levei uma vez, pensando que era uma só, mas veio duas. Minha filha, aquilo ali foi um momento épico da minha vida. Eu achava, minha gente, que nesse pacote vinha uma capa e vem duas capas, tá? Tá saindo aqui por R$21,00 a unidade, certo? Infelizmente, só tem no tom lavanda e no marrom bem fechado, bem escuro, certo? Tem mais capas por aqui. Aqui você vai encontrar toalha infantil. Quer dizer, toalha infantil. R$17,00. Mas temos também cortinas, minha gente, prestem atenção. Se vocês querem trocar a cortina da casa de vocês, sala, quarto, banheiro, porque a casa é sua e você coloca a cortina onde você quiser, entendeu? Vem aqui no Lojão São José saber o preço, pesquisar, fazer teu orçamento. Tem cortina rosa, tem desse, tem cortina vermelha, tem ela branca. A cortina que eu estou usando atualmente na minha casa é daqui também do Lojão São José. Inclusive fica nesse cantinho aqui, tá? Pra você que gosta de um negócio mais bordadinho, bonitinho, que coisa mais linda, fica aqui, amiga. R$215,00, tá? Lembrando que é tamanho pra colocar em sala. R$2,80 por 3 metros, certo, meus amores? Mas tem também de quarto, tem no tamanho menor, por R$157,00, tá certo? Ó, e a variedade é muito gostosa. Toda semana seu Sandoval traz novidades, tá certo? Tem capa pra sofá também. Uma coisa que eu sempre passo direto, né, minha gente? Capa de sofá, me perdoe. Ó, capa de sofá tem R$90,00. De R$90,00, tem ela lisa. Tem ela toda trabalhada no Pra Que Isso, né? Efeito, eu sempre falo, minha filha, estampa aqui é boia. Tem também, se você gosta, viu? R$112,00, a gente percebe que o preço é bem variado, tá certo? Ó, é R$112,00 esse modelinho. Esse daqui tá por R$116,00. Enfim, mas a variedade é gostosa, viu? Todo mundo voando. Minha gente, eu... É assim, seu Sandoval vai ver esse vídeo e vai ver todo mundo voando, entendeu? A justificar, seu Sandoval... Eita, eita, tá vendo? Eu gosto assim, quando chega já no escândalo. Aí, menina, tu tá fazendo a festa, aí tu tá levando o quê? Deixa eu mostrar aqui, tapetinho, algodão cru. Vai colocar o tapetinho aonde? Na sala. Na sala, certo. Oito no banheiro. Oito no banheiro, porque eu sempre falo, a casa é sua. Você quiser jogar na sua cama, você joga, né? E o paninho de prato tá muito lindo, né, minha gente? Isso daqui é sucesso. Mulher, eu não preciso nem divulgar, porque por si só ele vende. Olha pra isso como tá lindo. Perfeito. Ótimas compras, viu, Josiette? Arrasa aí, deixa o cartão chorar à vontade. Miga, vamos lá nos tapetes. Vici que eu sei que tu ama quando eu compartilho o tapete. Então, vamos lá. R$130,00, né, miga? R$130,00. R$130,00, tá? Esse aqui é o tamanho médio. Ó, miga, esse daqui é reposição. Tu lembra do tapete que eu tenho lá no quarto? Pois bem, minha filha, é esse daqui, visse? Então, nem perde teu tempo. Vem te embora pegar, porque eu acho que só tem ele, viu? Eu acho que quero fazer medo a ninguém, mas só tem ele. Tem, assim, também peludinho, de várias cores. Tem manta quentinha, tem vários tapetes também por aqui. Ó, tapetinho assim tá por R$4,00, tá certo? Tapetinho de cacto, que é muito lindo, muito deus, maravilhoso também. Ó, miga, paninho de saco é uma coisa que, sinceramente, na minha casa eu uso muito. Uso, tipo assim. Sabe aquele produto que você não tem pena de usar? É eu com esses paninhos. Uso valendo. E aqui parece que tá por R$3,50. Vem cá, quanto é que é esse paninho aqui? R$3,00. R$3,00. Eu digo a tua que eu já tô pra trabalhar aqui, eu sei todos os preços, minha filha. Eu só pergunto pra confirmar, entendeu? Olha, tá remetindo o quê aí? Chegou novidade e foi por aí também. O que é isso? Essa vai estar 60. Amiga, isso daqui é lençol avulso, amiga, é isso mesmo? É lençol de elástico. Ah, lençol de elástico. Quanto é que tá saindo? Pra cama box. Ele tá por R$27,00, é isso? Não, esse daqui é R$100,00. Ah, é porque depende. Esse daqui já é R$100,00, então ele deve estar R$45,00. Ah, entendi. Porque tem R$100,00 algodão, tem de outra fibra também. Enfim, a partir de R$27,00 você já consegue encontrar, tá certo? Tem de várias estampas aqui disponíveis. Desse lado, amiga, é praticamente isso. Vê se lençol avulso, capa, né? Pra colchão. As capas que eu uso lá nos colchões, ó, de casa, nos meninos, no meio, tá tudo aqui. Tá certo? Temos também aqui em cima nosso estoque de rede, nosso estoque de kit cobre-leito, redredor. Minha filha é muito babadeira, muita coisa linda. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Porque esse, minha filha, minha filha do céu. Minha gente, olha isso. Eu não dou conta, não. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Tem assim, tem assim, tem assim. Minha gente, olha. Minha filha, olha esse daqui. Menina, que coisa mais linda, minha gente. E é dupla face, viu? Ô, amiga, tu sabe de cor? Sabe não, né? Enfim. Mas, amiga, tem aqui. Vê se quando tu vinha e tu se informa direitinho. Isa tá ali cheia de cliente, rapaz, atendendo. Ó. Mas, tá muito lindo, viu? Pra quem gosta desse formatinho assim, quadriculado, né? Tá muito lindo, viu? Muito lindo mesmo. Esse daqui, deixa eu ver qual é o tamanho. Eu não tô vendo o tamanho. Vê aí, amiga. Uma mão só de não farm, lá. É casal. Casal. É, casal. Percalde e poliéster. Ah, entendi. Tem percalde e algodão e também tem percalde e poliéster. Legal saber. Pronto, amiga. Desse lado aqui, ó. Você vai encontrar nada mais, nada menos que cobre leito, tá? E tem de várias cores. Tem solteiro e casal, né? Ok. Ok. Feito tá pra falando, minha gente. Aqui, ó. Tem kit cobre leito, tá? De várias cores, vários tamanhos. Amiga, tem até king size. Super king, na verdade. Super king aqui embaixo. Tem casal, tem solteiro. Ó, solteiro 95. Tem casal de 145. Tem queen por 160. E várias cores disponíveis. Vici. E, amiga, o lojão é esse sucesso que tu já conhece, né? Que eu tenho o maior prazer de trazer aqui pra vocês. Os produtos, os preços. Gosto real. Sou consumidora. Né? E é isso, minha gente. Ai, meu pai. Eu fiquei emocionada. Eu quero muita coisa linda. Olha. Ah, mulher, antes que eu esqueça. Deixa eu te mostrar as opções de tapetes grandes pra sala. Infelizmente, não tem, assim, tipo desse modelinho, entendeu? Desse? Dele bem maior. Entendesse? Mas tem ele assim, ó. Nesse tom. Nesse tom mais fechado. Mas aguenta aí que muito em breve vai ter reposição. Já fiquei sabendo, tá? Tem muito tapete médio. Tem muito tapete pequeno. Tem passadeira também. Tá bom? Fica o convite, meus amores. Fica o convite. Pra quem já veio. Tenho certeza que aprova os produtos, os preços. Entendesse? E é isso, amiga. Um cheiro pra vocês. E até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.